Mãe! Não pode se preocupar com a comida! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! De quem é esse carro aí? Sai daí! De quem é esse carro? Vixe, todo mundo resolve isso aí não. Não resolve mais. Não resolve mais. Aí é a água. Tem que ser água. Não paga! Não paga! Tem que jogar no fogo do incêndio lá. Na chama não. É doido, cara. É um patrimônio aí. Aí é água. Tem que ser água aí. Não tem água. Sai de pé! Que diabos podia ir. Meu Deus do céu! Picape novinha, cara. Que doida! Se tivesse água, talvez apagava, né? Água apaga. Não vai sair não apaga não. O citor só funciona quando ele ataca no foco lá mesmo. Aí só apaga se fosse água. Aí tem que jogar lá no motor. Tem que jogar no motor. Tem que jogar no motor. Para esfriar o motor. Vai explodir esse carro aí. Vai explodir esse carro aí. Vai explodir esse carro aí. Meu Deus do céu! Foi todinho! Mas não sei assim quê, gente! Meu Deus do céu! O pessoal tem que sair de perto. Isso aí tem combustíveis. Se tem combustível. Esse carro tem combustível. Tem que sair de perto. Vai explodir isso daí. misericórdia, olha isso aí cara, carro pegando fogo aqui na praça, novinho, se não tiver não segura aí se não tiver seguro, se não tiver seguro, é doida, olha isso, ele começou atrás do banco mesmo lá